Continuando nossas aulas de matemática descrenta da UFC, estamos no capítulo 11, contagem, basicamente combinatória. Já vimos aqui várias coisas, contagem de relações, de funções, princípio multiplicativo da contagem, permutações, arranjos e combinações. Casos especiais, o triângulo de Pascal, a fórmula de Newton, tão importante, algumas propriedades em relação de estífio, ou identidade de Pascal também, e partições rotuladas e combinações com repetição, aquele caso das crianças e dos doces, ou quando a gente quer somar variáveis, x1 mais x2 mais x3 até xn igual a um certo valor, resolver quantas soluções existem para essa função. Ok, vamos hoje falar de permutações e arranjos circulares. Já estamos nos aproximando do fim aqui da parte de combinatória, mas algo que eu queria comentar é que ao final dessas aulas, ao final dessas videoaulas, eu pretendo fazer um resumo para ficar bem organizado na cabeça de vocês, todas essas coisas, permutações, arranjos. Então, vou fazer uma aula só com vários exemplos, um exemplo de cada, para ficar bem claro. Principalmente com questões de bolas em caixas, se é bolas rotuladas ou bolas idênticas, caixas rotuladas ou não. Então, vamos ver isso. Ok, mas hoje o tema é permutações e arranjos circulares. Considere uma roleta dividida em cinco setores idênticos. De quantas maneiras setores podemos rotular esses setores com as vogais A, E, I, O, U, em ordem arbitrária? Então, a roleta tem cinco partes, é algo de formato circular, eu quero colocar A, E, O, U. Se os setores fossem distinguíveis, a resposta seria o número de permutações de cinco elementos, isto é, 5 fatorial. Para justificar esse resultado, basta imaginar os setores numerados de 1 a 5, em ordem horária, a partir de um setor determinado. Cada rotulação, então, é uma função objetora dos números de 1 a 5 para 5 vogais. Então, de novo, se essas partes da roleta tivessem cores diferentes, por exemplo, é isso que ele quer dizer aqui, né? Sobre serem indistinguíveis, quer dizer? Certo? Distinguíveis? O que que acontece? Então, para a letra A, eu posso escolher qualquer uma das cinco partes. Para a letra E, qualquer uma das cinco partes. Para a letra E, qualquer uma das cinco partes. Então, seria 5 fatorial, ok? No entanto, os setores não têm cores diferentes, são todos da mesma cor, né? Essas partes da roleta, né? Essas posições em ordem circular. Eles são idênticos, duas permutações distintas podem resultar em rotulações idênticas. Por exemplo, se eu tiver A, E, I, O, U, em círculo, é a mesma coisa, então, que o A, E, I, O. Aqui, ó. Se a gente rodar, A, E, I, O, U. Ou aqui, A, E, I, O, U. Então, O, U, A, E, I, vai ser a mesma coisa que A, E, O, U, considerado num círculo, né? Observe que cada rotulação distinta corresponde a cinco permutações distintas de cinco vogais. Por quê? Porque vai depender da primeira letra aqui, por exemplo. A, E, I, O, U, começa com A. Aqui é um A, E, I, O, U que começa com U. Aqui seria um A, E, I, O, U circular que começa com O, né? Então, como eu posso colocar qualquer letra primeiro, posso começar com E, ou com E, perdão, com A, ou com E, ou com I, ou com O, ou com U. Então, seriam cinco fatorial permutações, mas para obter permutações circulares, eu divido por cinco. Cinco fatorial sobre cinco dá quatro fatorial. Ok? Cinco fatorial seria se não fosse circular, fosse numa fila, né? Fosse numa linha, mas cinco fatorial dividido por cinco é no caso do círculo. Outra maneira de obter esse resultado é imaginar que as vogais são aplicadas uma de cada vez em ordem alfabética, em setores arbitrários. Como os setores são indistinguíveis, né? Eles não têm cores diferentes lá, os setores da roleta, existe apenas uma maneira de aplicar a letra A, e não cinco. Então, eu escolho logo um lugar para a letra A. Pronto. Escolhi o A, vai ter que ir em algum lugar. Então, coloco logo o A. Já a vogal E pode ser aplicada de quatro maneiras distintas, pois os outros quatro setores agora podem ser distinguidos pela posição, né? Da posição do A, que eu coloquei inicialmente. Então, de novo, eu tenho uma roleta, o A vai ter que ir em algum lugar. Coloco o A logo. Não tive que escolher. O A vai ter que ir em algum lugar, de qualquer modo. Coloco o A lá. Agora, uma vez que eu coloco o A, os setores agora, eles são distinguíveis. Por quê? Porque vai ter o que está à direita do A, vai ter o que está à esquerda do A, tem o que está 2 de 2 à esquerda do A. Agora, uma vez que eu coloco o A, eles ficam distinguíveis. Então, eu só tenho quatro letras, quadro fatorial. Porque aqui, ignorando o A, né? Escolho o A, depois quadro fatorial. Esse é outro modo de explicar, né? Mas se você preferir imaginar assim, para cada permutação, eu posso iniciar em qualquer letra, né? Então, ficaria assim, fatorial dividido por 5. Esse exemplo ilustra o conceito de permutação circular. Uma configuração de elementos dispostos em círculos. Elementos distintos. Sendo que configurações que diferem apenas por rotação são consideradas idênticas, né? Generalizando o raciocínio acima, concluímos que o número de permutações circulares de N elementos será N fatorial dividido por N. Que é a mesma coisa que N menos 1 fatorial. Quantas rodas distintas de 5 crianças podemos formar numa classe de 10 crianças? No exercício 11.32. E de quantas maneiras podemos formar duas rodas de 5 com essas 10 crianças? Tá resolvido aqui nos slides. Vamos lá. Então, eu tenho quantas crianças? Vamos voltar lá. Eu tenho 5 crianças... Na verdade, eu tenho 10 crianças, mas a roda cabe 5 crianças. Então... Então, eu tenho 10 crianças. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é escolhe as 5 crianças que vão brincar na roda, né? Então, das 10 crianças, eu escolho 5. Ok? Depois que eu escolhi as 5 crianças, agora eu vou colocá-las na roda. Como é circular? 5 fatorial sobre 5. Que vai dar 10 fatorial... Como é que é o binômio? 10, 5. 10 escolhe 5. 10 fatorial. 5 fatorial. 10 menos 5. Também é 5 fatorial. 5 fatorial sobre 5. 5 cancela com 5. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E vai cancelar com esse 5 fatorial aqui. Sobre 5 vai dar 6048. Outro modo de pensar é como... Eu faço as 10 fatorial permutações das crianças, né? Então, eu tenho que escolher 10 crianças. Eu faço 10 vezes 9. Primeira criança, 10. A segunda, 9. Depois 8. Depois 7. Depois 6, né? Isso é a mesma coisa que 10 fatorial sobre 5 fatorial. E divide por 5. Ok? 6.048. O que é que eu faço? Uma permutação, né? Estou gerando uma permutação de 5 crianças entre 10. Então, escolhe a primeira, escolhe a segunda, escolhe a terceira, escolhe a quarta, escolhe a quinta. É esse valor. 10 fatorial sobre 5 fatorial. Uma vez que eu escolhi essa permutação, eu posso começar em qualquer uma. Então, divide por 5. 6.048. 8.048, né? Mesma coisa que aqui. Agora, outra pergunta. Se eu tivesse duas rodas, agora eu quero dividir as 10 crianças em duas rodas. Então, vão caber as 10 agora. Então, eu posso escolher 10. 10 escolhe 5 para a primeira roda. As que sobrarem vão para a segunda roda. Aí, depois eu tenho 5 fatorial sobre 5 permutações circulares na primeira. E 5 fatorial sobre 5 permutações circulares na segunda roda. Vai dar um número bem maior. 145.152. Que é basicamente 6.048, o valor anterior, vezes 4 fatorial. Não é isso? Porque uma vez que eu escolhi as crianças da primeira, né? Eu vou ter agora... Sobraram as crianças da segunda. Eu posso permutar 4 fatorial. A número de permutações circulares, né? Na segunda roda, ok? Esse aqui é o número de modos na primeira roda. As crianças que sobraram, quantas permutações circulares têm? 5 fatorial sobre 5, que é 4 fatorial. Ok? Aqui é só um modo de explicar diferente. Eu faço uma permutação das crianças. 10 fatorial de todas as crianças. As 5 primeiras, eu coloco na primeira roda. As 5 últimas, eu coloco na segunda roda. Na ordem aqui dessa permutação. Como eu posso começar em qualquer uma, divide por 5 na primeira, divide por 5 na segunda. Tá bom? Mas aqui eu tô tentando mostrar vários modos de fazer a mesma conta, tá? Mas o importante mesmo seria, o mais intuitivo seria essa. Escolhe as crianças da primeira, depois faz permutação circular na primeira e permutação circular na segunda. Ok. Voltando para o livro. Contagem por divisão. Mas, geralmente, suponho que temos que contar um conjunto y da forma y igual a f de x. x pertence a x, ou seja, o y é a imagem de um certo conjunto relacionado a uma função f. Onde x é algum outro conjunto finito. E f é uma função de x para y. Se todo elemento de y é a imagem de exatamente m elementos distintos de x, ou seja, o y tem m valores lá no conjunto x que apontam para o y. Então, o tamanho do y vai ser x sobre m. Vamos ver aqui o que eu quero dizer com isso. Imagina as permutações de 1, 2, 3. Quais são? Tem 1, 2, 3. Tem 1, 3, 2. Tem 2, 1, 3. Tem 2, 3, 1. Tem 3, 1, 2. E 3, 2, 1. Aqui estão todas elas, né? Ok? Agora vamos ver. Note que essa permutação é a mesma que essa. se eu olhasse como permutação circular. 1, 2, 3 é a mesma coisa que 2, 3, 1. Que é a mesma coisa que 3, 1, 2. Então, essas três permutações normais tem a ver com essa permutação circular. 1, 2, 3, 1. Em círculo aqui. 1, 2, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. Não é isso? E essas três aqui? 1, 3, 2. 3, 2, 1. E 2, 1, 3. Tem a ver com essa. 1, 3, 2, 1, 3. 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3. 1, 3, né? Ok? Deixa eu colocar mais um 2 aqui para ficar claro a ligação aí, né? Ok? Então, aqui é o conjunto Y. Aqui é o conjunto X. Essas três permutações têm a função que aponta para essa daqui. Essas três têm a ver com essa permutação circular. Essas três têm a ver com essa permutação circular. Então, o Mzinho aqui dessa questão, M elementos distintos de X. O X é esse conjunto das permutações normais, o Y das circulares, o M é igual a 3. Então, o número que tiver aqui é 6. 6 dividido por 3 é igual a duas permutações circulares. Ok? No exemplo acima, X é o conjunto de permutações das cinco vogais. Y são as rotulações distinguíveis dos setores da roleta. E F de X é a rotulação que se obtém quando os setores são rotulados segundo a permutação de X. Então, eu vou dividir por 5, não é isso? O mesmo exemplo aqui, só que eu fiz com 3 ao invés de 5. Em uma brincadeira com N crianças, exercício 11.33, N menos 1 crianças formam uma roda, e uma delas fica no centro da roda. De quantas maneiras distintas é possível arranjar essas N crianças dessa forma? Vamos pensar. Eu preciso escolher uma criança para ficar no centro da roda. Não é isso? Escolher uma criança para o centro da roda. Quantas possibilidades tem N fatorial? Perdão, N possibilidades. Vai escolher uma das N crianças. Vai ficar no centro. Depois, sobraram N menos 1 crianças que eu vou ter que colocar em círculo. vai ser uma permutação circular de N menos 1 crianças. Ok? Então, como vai ser isso? É N para escolher a primeira criança, a criança do centro. Depois, N menos 1 fatorial dividido por N menos 1 será o número de permutações circulares de N menos 1 crianças. Fica N vezes N menos 2 fatorial. Ok? Beleza. Vamos usar esse resultado já já. Agora, um probleminha um pouco mais complicado. Exercício 11.34. Imagine um quadrado de 2 centímetros de lado desenhado numa folha de caderno. De quantas maneiras é possível colocar um dado com 2 centímetros de lado sobre esse quadrado? Essa questão dos 2 centímetros não é muito relevante. Imagina que eu coloco um dado, um quadradinho embaixo, um plano, e quero colar um dado nele, um quadradinho. De quantos modos eu posso colocar o dado lá? Quantas são? Vamos pensar aqui o item A. Cada face do cubo pode ser colocada de 4 modos. Então, imagina que eu coloquei um cubo em cima do quadradinho. Eu posso girar aquela face, né? 4 giradinhas é possível, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. 4 giradas. Para cada face. 4 giradas para cada face são 6 faces. 4 vezes 6, 24. Ok? O item A. Existem 24 modos. Agora, pergunta um pouco mais complicada. Quantas maneiras distintas há de numerar as faces de um cubo com os números de 1 a 6? Aqui, eu posso rotular, escrever, numerar essas faces de qualquer modo. Não precisa ser como num dado normal que os números opostos são complementares. 1 com 6, o 2 com 5, o 3 com 4. Aqui, não precisa ser assim. Eu posso escrever de qualquer jeito. O 1 está bem do lado do 6, por exemplo. Quantos modos eu posso fazer isso? Então, vamos pensar. Existem alguns argumentos. Dá para responder de vários jeitos. Vários modos, né? Imagine o cubo fixado entre dois dedos. Polegado numa face inferior e indicador numa face superior. Podendo girar livremente. Então, imagina que você segurou o cubo entre dois dedos. Então, imagine aí. Vai ter uma face no dedo de baixo, vai ter uma face no dedo de cima. Como cada número de 1 a 6 deve estar em alguma face, podemos rotular a face inferior com o número 6. O número 6 vai ter que aparecer em algum lugar. Vamos logo colocar ele em algum lugar e já vamos deixar no nosso dedo apontado para baixo. Vai ser a face inferior. Agora, a gente cai no problema das crianças aqui na roda. Como é que seria isso? Como é que tinha dado antes lá? N vezes N-2 é fatorial. É quase a mesma coisa aqui. Agora, eu tenho que escolher um número para ser a face superior, ou seja, a criança que vai ficar no centro da roda e depois eu tenho que escolher N-2 ao redor, nas laterais. Só que aqui no caso, o N é 6. Então, eu tenho que escolher N-1 lá para cima. No caso, N-1 é 5. Eu tenho 5 escolhas para a face superior para que eu escrevi o 6 embaixo. E uma vez que eu escolhi um número para cima, me sobraram 4 números para as laterais. E eu vou fazer uma permutação circular. que dá 4 fatorial sobre 4. Então, é 5 vezes 3 fatorial que dá 30. Ok? Então, de novo, o 6 tem que ir em algum lugar, escreve o 6 no dado e segura com ele na face inferior. Vou ter que escolher um número para a face superior, que tem os 5 possibilidades. E depois, os 4 restantes vai ser uma permutação circular nas laterais. 30 vezes. Outro modo de você pensar é que existem 6 fatorial permutações das faces do dado. Não é isso? De 1 até 6, existem 6 fatorial permutações. Como existem 24 modos de girar o dado pelo item A, o item A mostra quantos modos tem de girar o dado. Eu posso girar o dado de vários modos possíveis. Existem 24 modos de fazer isso. Então, 6 fatorial dividido por 24, 30 também. A mesma resposta. Perfeito? Vamos lá. Exercício, perdão, seção 11.9, permutações e arranjos com elementos indistinguíveis. Outro exemplo da técnica CIMA é contar os anagramas da palavra banana. Isto é, quantas sequências de 7 letras podem ser formadas rearranjando as letras da palavra bananas. Vamos acrescentar um S aqui para ficar mais interessante. Isso aqui também é chamado de combinação com permutação em alguns lugares. Podemos obter cada uma dessas palavras tomando uma permutação dos números de 1 a 7 e aplicando a mesma função F que transforma o número 1 em B, os números 2 e 3 em N, os números 4, 5 e 6 em A e o número 7 em S. Se não entendeu, vamos ver agora o exemplo que vai ficar bem claro. O 1 representa o B, o 2 e o 3 o N, o 4, 5 e 6 o A, o 7 é o S. Estou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer que na primeira posição eu vou colocar a letra B, o 1 é o B. Na segunda posição, 2 e 3 é o N, 2 e 3 coladinhos, é o N. Depois 4, 5, 6. Aqui eu deixei em amarelo os A's para ficar mais fácil de ver. A, A, A. Depois o S é o 7. Aqui outro jeito. 4, 1, 5, 2, 3, 6, 7. Aqui 4, 5, 6 em amarelo é o A. Aqui ó, A, A, A. A posição na primeira posição, terceira e na penúltima. Ok? Mesma coisa. Todos esses exemplos são assim. Aqui de novo, 4, 5, 6. Aqui, A, A, A. Aqui tem um errinho nesse último. A palavra está errada aqui. O 7 é o S mesmo. O 2 é para ser a letra N. Então aqui não era para ser A, é para ser N. Aqui o 1 é B mesmo. 4, 5, 6 é para ser A. A, A, A. Esse N devia estar trocado com esse A, A e N. Era para ser S, N, B, A, 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 N. Ok? Mas veja, o que eu quero observar aqui para vocês é que tem duas formas, duas numerações diferentes que dão a mesma palavra. Bananas. Olha aqui. 1, 4, 2, 5, 3, 6, 7. 1, 6, 3, 5, 2, 4, 7. Não é isso? Quantas permutações geram a mesma palavra? Observe que a palavra não muda se trocamos as posições dos valores 2 e 3 entre si. O que representa a letra N. E também não muda se trocarmos os valores 4, 5, 6 entre si. Ou seja, trocar os As. Não muda. Não é isso? E quantos modos eu posso fazer isso? 2 fatorial para mudar as posições 2 e 3 e 3 fatorial para mudar as posições 4, 5 e 6. Ou seja, alterar os As. Não é isso? Então vai ficar o quê? 2 vezes 6 dá 12. 12 modos. Porque para cada permutação do N eu posso permutar o A também. Então fica 2 permutações do N com 6 do A. Fica 12 possibilidades de você mexer sem mudar a palavra. O número de palavras distintas será então o total de permutações são 7 letras 7 fatorial. Só que eu tenho para cada uma dessa eu vou ter 11 iguais a ela. 12 são idênticas. Não é isso? Com essas alterações. Então divide por 12. 7 fatorial dividido por 12 dá 420. 820. Mas geralmente considere o problema de contar as sequências x1 até xn de N elementos que podem ter p valores distintos. V1, V2 até Vp. Sendo que cada sequência deve ter exatamente mi elementos iguais a vi para cada i. Então de novo. Eu tenho p valores distintos. V1, V2 até Vp. sendo que a cada sequência deve ter exatamente mi elementos iguais a vi. Aqui é no caso das letras. Não é isso? Então eu tenho por exemplo m1 letras de um tipo m2 letras de outro tipo até mp letras p do tipo p. Não é isso? E aqui eu tenho n posições. Então fica n fatorial sobre m1 fatorial m2 fatorial mp até mp fatorial. Correto? Mesma ideia aqui 7 fatorial. sobre 12 fatorial que era o 2 fatorial vezes 3 fatorial. Combinações múltiplas. O número n escolhe r pode ser definido também como número de maneiras de colocar n objetos distintos em duas caixas distintas. Com r elementos na primeira caixa e n menos r na segunda caixa. Essas duas coisas eu vou falar de combinações múltiplas. Tem muito a ver com isso daqui. Tanto é que a conta vocês vão ver vai ser muito parecida. Depois eu vou mostrar exemplos que relacionam as duas coisas. Elas são muito parecidas mesmo. Então vamos prestar atenção aqui. Então o n escolhe r eu posso pensar que eu não quero só entre n e pegar r. Quando eu do n eu escolho r eu deixei de escolher n menos r. Então imagina que eu escolhi r e os n menos r eu joguei no lixo por exemplo. ou coloquei numa outra caixa. Então eu quero escolher r para a primeira caixa o que sobrar eu não tenho que escolher nada eu já jogo na segunda caixa. Esse é o n escolhe r. A gente pode generalizar isso para mais caixas. Ao invés de duas caixas que seria o caso do n escolhe r eu escolho r para a primeira e o que sobrar vai para a segunda. eu posso pensar em t caixas. Ou seja podemos perguntar quantas maneiras existem de distribuir n objetos em t caixas distintas ou n bolas. Mas as bolas aqui elas não são rotuladas são objetos idênticos entre si. Com r ou perdão eu falei idêntico pensando em outra coisa eles são distintos. Desculpa. Então quantos modos eu posso pegar elementos distintos e colocar em caixas distintas. Com r1 elementos na caixa 1 r2 elementos na caixa 2 e assim por diante. Então de novo as bolas os objetos são diferentes entre si eu vou escolher entre n objetos eu quero escolher alguns para colocar na primeira caixa mas dentro da caixa não tem ordem você é a mantoa lá. Então não tem posições lá nas caixas. com r1 elementos na primeira caixa r2 elementos na segunda caixa r3 elementos na terceira caixa e assim por diante. É claro que como eu quero pegar todos esses objetos e botar em caixas a soma do que eu quero em cada caixa tem que dar n. Então r1 que vai na primeira caixa mas r2 vai na segunda caixa até rt na tésima caixa tem que dar n a soma. Um raciocínio análogo ao utilizado na seção anterior permite concluir que esse número é o seguinte n fatorial sobre r1 fatorial r2 fatorial até rt fatorial que vai ser esse número que nós vamos chamar de número multinomial ao invés de número binomial. n escolhe r1 r2 r3 até rt ao invés de ser só n escolhe r vamos chamar isso aqui de n escolhe r1 r2 até rt ok perfeito por exemplo suponha que temos 10 pessoas para distribuir em 3 comissões a, b e c com respectivamente 5, 3 e 2 membros então vamos pensar nisso né vamos pensar aqui rapidamente eu quero de 10 pessoas escolher 5 para a primeira 3 para a segunda e 2 para a terceira comissão não é isso? então vamos pensar a gente pode pensar logo uma permutação de todos os elementos faz um ranking por exemplo coloca as pessoas em ordem eu tenho 10 fatorial modos de fazer isso as 5 primeiras pessoas os 5 mais bem classificados vão para a primeira comissão comissão A os 3 seguintes vão para a comissão B e os 2 últimos vão para a comissão C ok? só que os 5 primeiros eu posso permutar de qualquer modo se eu pegar os 5 primeiros e mudar entre eles não vai fazer diferença eles vão parar na comissão A de qualquer modo os 3 seguintes também se eu permutar entre eles não faz diferença vão parar na comissão B de novo e os 2 últimos se eu não, eu não sou o último o último é você não vai fazer diferença o último e o penúltimo vão parar na comissão C então eu pego 10 fatorial 5 fatorial 3 fatorial 2 fatorial vai dar 2.520 nesse exemplo aqui esse argumento que eu falei aqui é o mesmo para explicar isso ordena os n elementos as n bolas aqui os n objetos eles são rotulados os objetos ordena esses elementos coloca em ordem faz um ranking deles os r1 primeiros vão parar na caixa 1 os r2 seguintes vão para a caixa 2 os r3 seguintes vão para a caixa 3 até os últimos elementos vão para a última caixa e eu posso perguntar entre eles entre os elementos da primeira caixa que não vai fazer diferença os elementos da segunda caixa também não vai fazer diferença então por isso que eu posso dividir por r1 fatorial r2 fatorial e etc ok então vamos lá quantas maneiras existem de distribuir 5 cartas para cada um de 4 jogadores de um baralho de 52 cartas note que além das 4 mãos distribuídas há também um monte de 32 cartas não distribuídas então vamos ver aqui nos slides a parte aqui está quantas maneiras existem de distribuir 5 cartas para cada um de 4 jogadores em um baralho de 52 cartas eu vou responder de dois modos um modo mais intuitivo para algumas pessoas e aqui o modo que a gente está aprendendo agora o primeiro modo não é o que a gente está aprendendo então como é que a gente podia fazer são quantos jogadores 4 jogadores então o primeiro jogador eu vou escolher 5 cartas 52 escolhe 5 sobraram 47 cartas dessas aí eu vou escolher 5 para o segundo jogador 47 escolhe 5 sobraram 42 cartas agora eu vou escolher 42 escolhe fazer 42 escolhe 5 para o terceiro jogador sobraram 37 cartas dessas 37 eu tenho que dar para o último jogador 37 escolhe 5 ok que conta vai dar aqui 52 fatorial sobre 5 fatorial 47 fatorial 47 fatorial sobre 5 fatorial 42 fatorial aqui 42 fatorial sobre 5 fatorial 37 fatorial e aqui 37 fatorial sobre 5 fatorial 32 fatorial veja 47 cancela 47 42 fatorial 42 fatorial 37 fatorial 37 fatorial no final vai ficar 52 fatorial sobre 5 5 5 5 5 32 essa conta aqui né essa resposta final agora a gente pode pensar também no que a gente estava aprendendo agora que é o número multinomial 52 escolhe 5 5 5 5 5 32 lembrando que para usar essa numeração essa notação os números de baixo tem que somar o 52 5 5 5 5 5 5 32 tem que somar e vai dar exatamente esse número aqui 5 fatorial 5 fatorial é só botar fatorial tudo embaixo ok ok de 52 de 52 eu tenho aqui as caixinhas tem que imaginar que cada jogador vai ser uma caixinha não é isso eu tenho 52 cartas eu quero dar 5 para a caixinha 1 que é o jogador 1 5 para a caixinha 2 5 para a caixinha 3 5 para a caixinha 4 e 32 para a caixinha 5 que vão ser os que vão ser deixados na mesa ok então fica 52 fatorial 5 5 5 5 5 32 fatorial perfeito próxima questão 11.36 quantas maneiras distintas existem de pintar 20 casas com as cores vermelha azul, verde, amarela são 4 cores 20 casas cada casa de uma só cor sendo que deve haver o mesmo número de casas de cada cor como são 20 casas e 4 cores e tem que ser o mesmo número 5 casas de cada cor vou ter 5 casas vermelhas 5 casas azuis 5 casas verdes 5 casas amarelas e quantos modos eu posso fazer isso? mesmo exemplo anterior por exemplo para vermelho escolhe 5 casas para vermelha 20 escolhe 5 sobraram 15 escolhe para azul agora 10 escolhe 5 para verde sobraram 5 vão ser todas as que sobraram vão ser amarelas 5 escolhe 5 igual a 1 então fazendo aquela mesma coisa coloca aqui a anotação do binômio de Newton 15 fatorial cancela com 15 fatorial 10 fatorial com 10 fatorial 5 fatorial com 5 fatorial vai dar o que? 20 fatorial sobre 5 fatorial 5 fatorial 5 fatorial 5 fatorial e 0 fatorial aqui no final 20 fatorial sobre 5 5 5 5 fatorial 0 fatorial lembrando é 1 ok? outro modo poderia ser o seguinte eu tenho 20 casas vou pensar em bolas e caixas de novo eu tenho 20 bolas distintas 20 casas distintas eu quero colocar em 5 caixas a caixa vermelha a caixa azul a caixa verde a caixa amarela 20 escolhe 5 5 5 5 5 esse número multinomial que é 20 fatorial sobre 5 fatorial 5 fatorial 5 fatorial 5 fatorial ok vamos voltar para o livro exercício 11.37 quanto vale n escolhe r1 r2 até rt se t é igual a 1 se eu só tenho um elemento aqui embaixo n com apenas um elemento aqui vai ser igual ao binômio de newton não porque essa notação é diferente da do binômio de newton apesar de elas estarem relacionadas eu vou já mostrar isso mas não se aqui só tem um elemento tem que lembrar o seguinte que os elementos da parte de baixo tem que somar n r1 mais r2 até rt tem que ser igual a n como só tem um elemento nessa notação multidomial então o único elemento que tem aqui tem que ser o próprio n se t é igual a 1 o r1 tem que ser igual a n então é basicamente n escolhe n que é igual a 1 ok e se rt for igual a 0 o último elemento for 0 é a mesma coisa que se não existisse o t e fosse t menos 1 ok e se r1 é igual a r2 igual a rt for tudo 1 aqui for tudo 1 1 1 1 tiver n1 aqui embaixo somando n n1 aqui embaixo seguindo a fórmula vai ser o que 1 fatorial 1 fatorial 1 fatorial 1 fatorial vai ser n fatorial ok n fatorial se for tudo 1 embaixo n1 nessa notação multidomial como é que a gente explicaria isso eu tenho n caixas n bolas quer dizer eu tenho n caixas eu quero uma bola por caixa isso é o número de permutações vai dar n fatorial mesmo é uma bola por caixa ok o número de distribuições de n elementos em t caixas de tamanhos fixos aparece na fórmula da soma de t variáveis x1 a x2 até xt elevado a n mais precisamente n escolhe r1 r2 até rt o número multinomial aqui é o coeficiente do termo x1 elevado a r1 aqui o r1 x2 elevado a r2 aqui o r2 até xt elevado a rt aqui o rt na expansão da fórmula x1 mais x2 até xt elevado a n vamos lembrar aqui rapidamente lá a fórmula de newton né a fórmula de newton ela tinha a ver com isso só que eram só dois termos que a fórmula de newton a mais b elevado a n é igual a somatório de r igual a 0 até n n escolhe r a elevado a n menos r e b elevado a r vamos ter algo parecido com isso aqui também né só que agora eu tenho ao invés de dois termos eu tenho t termos então vamos voltar lá ao invés de fórmula de newton vai ser chamada de fórmula de leibniz aqui está voltar aqui pro zoom fórmula de leibniz x1 mais x2 até xt é elevado a n é igual ao somatório somatório grande aqui somatório de vários termos r1 r2 até rt de modo que r1 mais r2 até rt é igual a n vai ser um termo genérico x1 elevado a r1 vezes x2 elevado a r2 até xt elevado a rt o número multinomial n escolhe r1 r2 até rt vai ser conhecida como fórmula de leibniz eu não devo cobrar muito isso né mas é importante vocês conhecerem então devo cobrar como tem na lista mais a fórmula de newton mas é importante saber que ela pode ser generalizada então aqui pra três termos a mais b mais c elevado a 4 como é que seria? eu tenho várias possibilidades eu tenho o termo a quarta b0 c0 a ao cubo b eu tenho a ao quadrado b ab ao cubo ab quer dizer b à quarta a ao cubo c a ao quadrado bc ab ao quadrado c né e assim por diante b ao cubo c então como é que vai ser aqui os expósitos são 4,0,0 será o elemento o número perdão o número multinomial 4,4,0,0 que são os coeficientes tá bom? então fica 1 elevado a a à quarta mais 4 ao cubo b, 6 ao quadrado b ao quadrado 4ab ao cubo b à quarta e assim por diante fazendo a continha dos números multinomiais esses números são também chamados de coeficientes multinomiais por causa disso coeficiente é o que está multiplicando esses termos né note que o coeficiente binomial que a gente está acostumado n escolhe r que a gente vai mais usar é equivalente ao coeficiente multinomial n escolhe r n-r é exatamente o que eu falei aqui no início da sessão né que o caso n escolhe r pode ser visto como escolhendo em duas caixas uma com r elementos e uma com n-r elementos na segunda caixa então o binômio de Nieto n escolhe r é equivalente ao número multinomial n escolhe r n-r é a mesma coisa o mesmo valor os coeficientes multinomiais também contam as maneiras de listar t objetos distintos com número especificado de repetições de cada objeto mais precisamente suponho que queremos formar uma lista de comprimento n com t itens distintos sendo que o primeiro item aparece r uma vez na lista o segundo item aparece r duas vezes na lista e assim por diante o número de listas desse tipo é justamente n escolhe r1 r2 até rt é muito parecido com o capítulo anterior dos anagramas de bananas para compreender essa afirmação basta considerar que ao escrever tal lista temos que escrever n elementos e para cada i escolher r elementos que serão iguais ao item do número i então vamos ver aqui um exemplo disso quantas maneiras há de dividir 16 alunos em 3 grupos de estudo para física química e matemática sendo que deve haver 6 alunos em cada um dos dois primeiros grupos e 4 no último grupo então está resolvido aqui nos slides deixa eu mostrar aqui rapidamente então vamos lá quantas maneiras há de dividir 16 alunos em 3 grupos de estudo para física química e matemática 3 grupos e matemática sendo que deve haver 6 alunos em cada um dos dois primeiros grupos e 4 no último grupo então vamos fazer do jeito mais intuitivo para algumas pessoas eu posso escolher 6 pessoas para física primeiro 16 escolhe 6 sobraram 10 alunos desses 10 alunos eu vou escolher 6 para química 10 escolhe 6 o que sobrou vai tudo para matemática 4 escolhe 4 e é 1 não é isso? então fazendo aqui a continha do binômio 16 fatorial sobre 6 fatorial 10 fatorial 16 escolhe 6 10 escolhe 6 é 10 fatorial sobre 6 fatorial 4 fatorial cancela 10 fatorial com 10 fatorial fica 16 fatorial sobre 6 fatorial 6 fatorial 4 fatorial que é exatamente igual ao número multinomial 16 escolhe 6, 6, 4 lembrando que a som dos números de baixo 6 mais 6 igual a 12 mais 4 tem que dar igual a 16 ok e começa a conta 16 fatorial escolhe perdão 16 fatorial sobre 6 fatorial 6 fatorial 4 fatorial vamos fazer aqui uma analogia com aquela história das dos anagramas que a gente já tinha visto parece muito a conta é até idêntica tem realmente tudo a ver quantos anagramas existem da palavra bananas vamos voltar aqui àquele termo a solução qual é a resposta 1 é 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial por que eu tenho 7 letras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na palavra bananas eu tenho 3 as 1, 2, 3 eu tenho 2 n's então eu posso pegar uma permutação qualquer todas as permutações de bananas 7 fatorial mas eu posso permutar entre os as 3 fatorial dividindo e permutar entre os n's 2 fatorial dividindo 7 fatorial sobre 3 fatorial 2 fatorial ok outro modo de pensar que a resposta 2 é o que escolhe a posição da letra B primeiro eu tenho 7 posições na palavra vamos escolher a posição da letra B 7 escolhe 1 agora eu vou escolher a posição da letra A só que eu tenho 3 as então das 6 letras das 6 posições restantes da palavra eu vou escolher 3 para ser A ok agora sobraram 3 posições eu já tenho 3 mais 1 4 7 menos 4 3 vamos escolher a posição dos n's nessas 3 3 escolhe 2 a posição que restou vai ser o S 1 escolhe 1 fazendo aqui a conta usando o binômio de Newton cancela cancela vai dar 7 fatorial sobre 1 fatorial 3 fatorial 2 fatorial 1 fatorial que é a mesma coisa que o que 7 escolhe 1 3 3 2 então imagina eu tenho aqui 4 caixas a caixa do B a caixa do A a caixa do N aqui está errado perdão era para ser aqui está errado aqui está certo mas aqui está errado era para ser 1 3 2 1 tá bom esquece que aqui está 3 2 é 2 1 então eu quero eu tenho a caixa do B a caixa do A a caixa do N que é para ser 2 e a caixa do S que era para ser 1 4 caixas porque são 4 letras B A N S tá bom então eu escolhi 7 posições na palavra e colocar nessas caixinhas e vai me gerar um anagrama então vai ser essa conta essa conta está correta que é igual a essa 7 fatorial 1 fatorial 3 fatorial 2 fatorial 1 fatorial eu vou corrigir isso aqui antes de colocar na página né tá bom quantos anagramas existem da palavra paralelepípedo vamos ver a solução vai ser o que paralelepípedo tem 14 letras quais são as letras eu tenho a letra P E A L R I D I O a letra P aparece 3 vezes a letra E aparece 3 vezes a letra A e a letra L aparecem 2 vezes e as letras R I D O aparecem 1 vez né um jeito de fazer mas né fácil de pensar para algumas pessoas é o que pega uma permutação qualquer de paralelepípedo tá só que como eu vou poder permutar entre os P's divido por 3 fatorial entre os A os S divido por 3 fatorial posso permutar entre os As também divido por 2 fatorial e permutar entre os L's são 2 L's divido por 2 fatorial então eu vou ter essa quantidade 14 fatorial sub 3 fatorial 3 fatorial 2 fatorial 2 fatorial dividindo outro jeito de pensar é o que? eu tenho 14 posições na palavra que vai ser gerada do anagrama 14 posições imagina que eu faço tracinhos para montar a palavra então 14 posições na palavra dessas 14 posições eu vou escolher 3 para ser da letra P das 11 restantes eu vou escolher 3 para ser a letra E das 8 restantes eu vou escolher 2 para ser a letra A das 6 restantes eu vou escolher 2 para ser a letra L aí depois sobraram as letras R e DO que só aparecem uma vez cada são 4 letras 4 posições que sobraram 4 letras que sobraram cada uma só vai aparecer uma vez eu posso permutar entre essas 4 4 fatorial fazendo aqui a continha vai dar não vai cancelar isso conhece vai dar 14 fatorial sobre 3 fatorial 3 fatorial 2 fatorial 2 fatorial isso é a mesma coisa de que eu tenho de novo 14 posições e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 caixas cada caixa vai representar o que? uma letra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 letras a letra P tem a caixa do P a caixa do E a caixa do A eu quero dessas posições da palavra do anagrama que será gerado eu quero jogar 3 posições no P 3 posições no E 3 posições para o A 3 posições para o L uma posição para o R uma posição para o I uma posição para o D e uma posição para o O isso vai dar como 1 fatorial é 1 não faz diferença vai dar a mesma conta aqui 14 fatorial sobre 3 fatorial 3 fatorial 2 fatorial 2 fatorial tem que lembrar que esse modo de escrever aqui é ruim é muito grande com esses 4 1s aqui mas é obrigatório porque a soma aqui embaixo tem que dar 14 3 mais 3 6 mais 2 8 mais 2 10 11 12 13 14 tem que dar a mesma conta ok perfeito vamos voltar aqui para o livro rapidamente terminamos aqui os exercícios próxima aula vamos falar do princípio aditivo da contagem é isso vamos lá vamos lá e aí vamos lá vamos lá